É, pois é, meus amigos. Vamos falar de Honda Brasil mais uma vez aqui no canal. Eu sei que vocês não gostam muito que a gente fala sobre a Honda aqui no Garage Notícias. Mas tem coisa que a gente tem que conversar, né, meus amigos? Tem coisa que a gente tem que reverberar um pouquinho, que é sobre a nova... Nova não, né? Vamos pôr entre aspas, não. Porque teve umas atualizações ali, no mínimo, interessante. Que que vale a pena, né? Vale a pena o diálogo aqui. A gente dá uma conversada mais sobre o que tá acontecendo com a nova Pop. E a Pop, que é a quarta moto mais vendida do Brasil. Quarta ou quinta, não me recordo agora. Mas é uma das motos mais vendidas pela dona Honda aqui no Brasilzão. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. As mudanças, até que, né, agradou uma galera, desagradou a outra. Então a gente vai discutir tudo isso no vídeo, tá? Lembrando que tá, tô aqui com a camisinha das ondas ainda. Porque hoje iremos fazer uma live aqui no canal. Então daqui a pouco vou entrar em live, 8h30 da noite, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no agendamento. É isso mesmo, 8h25 da noite. Estarei online na live, na super live do lançamento de tudo o que rolou. A gente vai discutir tudo o que rolou na live, né? Tudo o que foi falado. E também, eu vou opinar também sobre preço, garantia e também revisões, tá? Que tá deixando, na minha opinião, assim, ficou uma dúvida bem grande, beleza? Então antes da gente dar o start, já se inscreva, deixa o likezera e comenta aqui o que você acha da nova pop aqui no Brasil, em live daqui a pouco, Padua. Lembrando que seguro também, concorre. Tô sentando aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, Padua. Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora, bora, bora. Muito bem, cá estamos nós no site Motu, matéria do Rafael, meu, de cima do lance. Como sempre, conversei muito com o Rafael lá no evento. Rafael, tamo junto, é nóis, meu querido. Aqui já começa daquele jeito, né? Pop 110i ES, olha, 2025, evolução da Honda mais barata do Brasil. Será que evoluiu mesmo? Ou foi só o pneu que mudou, né, esses tempos atrás aí, que teve uma alteração de pneu. A marca do pneu que mudou pra marca Vipaula ele. Então, vamos ver se mudou mais alguma coisa, tá? Modelo de entrada da marca ganha partida elétrica, novo motor e câmbio semi-automático. Preço subiu 120 reais. A gente sabe que na loja a história é outra, né, meus amigos? E agora sai por 9.690, sem incluir o frete, obviamente, tá? Vamos ver aqui as fotinhas, antes da gente entrar mais na matéria. Não mudou muita coisa, né? A gente pode ver. Opa, mudou o grafismo. Ok, motorzinho de geladeira. Opa, já tô vendo mais coisas que mudou. E também eu vi um vídeo do Bill Motorker também, que foi muito esclarecedor. Mudou umas coisinhas, né? Ó, ganhou um adesivinho aqui, né? Pique Saara essa bolinha aqui. Vamos lá. O que mais? A motinha é o básico do básico. Não ganhou frear disco. Ok. Ok. Beleza. Em teoria, né? Não mudou nada. Não tô vendo nada de diferente aqui. Realmente, eu não tô vendo nada de diferente a não ser o colante, né, meus amigos? Colante e é isso. Vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Tá, o preço da Pop 110 é de 9 mil, né? Incluiu o frete. E o modelo assume o posto de moto mais barato da empresa. Substituição da antiga Pop 110, aquela que mudou só a marca do pneu. A evolução está no motor 100% novo, olha. Coisação de câmbio semi-automático. Então, aqui eu tenho recebido algumas mensagens. Você que tá querendo comprar uma Pop agora, saiba que os modelos 2025 virão sem a manete da embreagem, beleza? Então, o câmbio será um câmbio semi-automático de quatro velocidades, beleza? E teve um acréscimo de 120 reais no PPS. Mas vocês sabem, né, Padua? Não fica assim, comparando com PPS não, porque você sabe que na loja a história é outra. Vamos ver o que mais aqui, né? Eles falam também que a Pop foi apresentada, né, em 2007, a Pop 100, que não entra muito aqui na... que a gente quer saber. Ela ganhou também partida elétrica, olha só que interessante, também ganhou partida elétrica. Ela tinha uma coisa que pedia, que a galera pedia muito, né, principalmente quem gosta da Pop aí e usa muita Pop pro dia a dia, toda vez que for ligar, ficar chutando a moto ali era complicado, né? E agora ganhou uma partida elétrica na moto, tá? Outra retirada também foi a embreagem, olha só, a embreagem também saiu, né? Então, tem muita gente que eu já vi até vídeo, né? Eu acho que foi o vídeo do Bill Motoka, que ele falou que ele sentiu falta da embreagem. Então, meus amigos, um grande abraço pro Bill também, tamo junto. Então, você já pode ver que, né, muitos aí vão sentir falta da embreagem também. Lembrando que essa moto, né, nos interiores aí, principalmente a galera que é baixa renda, que não tem opção de comprar uma moto melhor por falta de dinheiro, vai numa Pop por falta de opção, né, que tá vindo ali da bike, quer parar de pegar buzão, pega uma popzinha, e muitos andam na roça, né, andam ali nas áreas rurais e agora sem a embreagem vai ser um pouco complicado. Eu já tenho recebido algumas mensagens, tá? E o modelo passa a contar com a nova embreagem semiautomática do tipo rotativa, similar a que vemos na B-110 e na B-125. Comenta aí o que você acha dessas atualizações aí da Pop, tá? E aqui ele fala mais, né, em nosso primeiro contato com a Pop 110 na pista fechada, ficou nítido como as evoluções deixaram a moto mais prática, dar o start com a partida elétrica é uma grande facilidade, mas o câmbio semiautomático trouxe todo o funcionamento para melhor a moto. Vamos ver como é que vai se sair no dia a dia ali com o povão, né, porque uma coisa é testar na pista fechada, no ambiente controlado, e outra coisa é testar na prática, né, meus amigos, ali trabalhando todo dia, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser a aceitação de mercado. Ali eu acho que vai ser uma aceitação boa, né, mas vamos ver, do tipo rotativo ele tem 4 marchas, com a comodidade de passar a 4ª direto para o neutro, quando a moto está parada, assim não precisa reduzir tudo nas paradas para chegar a marcha inicial, os engates também parecem mais precisos do que na antiga Pop, beleza? O motor é 100% novo, que ele já falou que foi um tempo ali para se adequar ao Promote M5, e o motor, aqui eles estão falando que teve 6% de potência, 5% mais de torque, mas o motor também testou essa moto lá na pista controlada e falou que é imperceptível, ele não sentiu nada de diferença, né, e vai nos contar que também não é o mesmo motor da B110, ou seja, é, segundo a Honda, o Brasil é um motor 100% novo, né, mas vocês sabem que na prática isso aí não muda muita coisa, tá? Aqui tem um pouco mais sobre o consumo, na prática dá para sentir um pouco mais que o motor é mais espertinho, aquela conversa, né, e o consumo médio 49,1 km com 1 litro, autonomia de 206 km, de 0 a 67,8 segundos, velocidade máxima de 93 km por hora, beleza? Aí que tem mais sobre peças e cores, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição para vocês, beleza? Vocês fiquem à vontade e acessem lá, mas o que isso muda na vida do cidadão comum? Eu acho que na prática não vai ter tanta mudança assim para a galera que quer uma Pop, né? Quem quer comprar uma Pop vai comprar de qualquer jeito e gostando ou não da moto, enfim, mas é nítido agora que teve algumas mudanças, né? Tem uma galera que gostou da embreagem ter saído, ter vindo um câmbio de semi-automagem, tem outro que não gostou tanto assim, comenta aí o que você acha, e a Pop, né, 110 SE, agora, tá vindo, né, 110i SE é uma das várias motos que chegarão até 2025, meus amigos, então, será que veremos alguma diferença na Titan? E o mais engraçado é que eles deram umas mudanças bem significativas, né? Colocou um câmbio novo, o motor totalmente novo, né? Você viu ali que teve uma mudança ali, a embreagem saiu partida elétrica, então, e subiu só 120 reais? Complicado, né? Quando você vê, geralmente, quando você vê a Honda fazendo tantas mudanças assim, por mais que sejam, para algumas pessoas, imperceptível, a gente já liga o sinalzinho de alerta, né, pô? Mas por quê? Esse tanto de mudança na Pop, que é uma moto que, em teoria, tinha que ser barato, esse tanto de mudança que veio, só subiu 120 no PPS. Complicado, né? Mas comenta aí o que você acha, será que tem muita gordura ainda buscada para esse carro, ou não? As modas da Honda devem ter uma gordura gigantesca, né? Aí chega na loja, ainda tem o frete, tem o ágil, e o cidadão está como? Daquele jeito. É isso. Tamo junto, beijo no coração, esse foi o vídeo, é nóis. Fica com Deus para dar uma... até daqui a pouco. Fui!